E aí galera, beleza? Que que tá falando o João? Tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, de volta aqui na nossa série de lore de Dark Souls. E no vídeo de hoje eu trago a história de um personagem muito importante pra esse terceiro game, que é o Pontiff Sullivan. Só pra deixar avisado, eu sei que a pronúncia correta não é essa, mas vamos chamar de Sullivan, que é muito mais fácil. Outra coisa, já faz umas duas semanas e meia que não tem vídeo no canal, na verdade era pra esse tempo ser bem mais, é porque eu tô bastante doente, eu ainda tô. Eu acho que vocês vão conseguir ver que a minha voz, ela tá um pouco diferente, eu tô tossindo a cada cinco minutos, então eu espero que esse vídeo não fique muito abaixo dos meus anteriores. Qualquer coisa, eu peço desculpas, eu não gosto de deixar o canal muito tempo sem vídeo, eu tinha que gravar alguma coisa, então eu tô dando o meu melhor aqui, tá certo? Mas enfim, então sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. O mundo de Ariandel é um lugar para as pessoas que perderam o rumo em suas vidas. Os cavaleiros de Mewood perderam sua casa, os seguidores de Faron o seu dever, e até mesmo perderam a sua fé, que é o caso da Frida. Só que no meio de tanta desolação, alguém se opôs, por justamente ter nascido na pintura, e por não ter tido nenhum tipo de experiência com perda ainda em sua vida. E por causa disso, ele foi explorar o mundo afora. Este alguém é Sullivan, na época apenas um jovem feiticeiro que mal sabia que destino o aguardaria na Cidade dos Deuses. Em Ashes of Ariandel, ganhamos mais contexto sobre quem que foi o Sullivan. Sabemos agora que ele nasceu na pintura, e foi um jovem feiticeiro, mas as informações param por aí. Sobre quem foi os seus pais, por exemplo, não temos nenhuma confirmação, apenas teorias. Tem diálogos excluídos nessa DLC sobre uma mulher, e que dá a entender muito que seria a mãe do Sullivan. E como de praxe, nós não sabemos o porquê que isso foi removido. A teoria é que esses diálogos são de um inimigo, bem peculiar nessa DLC, que são aquelas mulheres árvores. Mais precisamente, de uma que está no nível mais baixo do mapa. Logo na frente dessa árvore, podemos encontrar uma das magias pertencentes ao Sullivan. E ela tem um comportamento muito estranho e diferente dos demais inimigos iguais a esse. Dá pra ouvir ela chorando, e também é muito mais agressiva. O que você tem ido, querido filho? É frio fora, é frio, é frio, frio. O que você tem ido, querido? Eu estou aqui, querido filho, está aqui. Você está frio e você não tem lugar para ir. Como já citado, Sullivan era um feiticeiro, arma congelada e romper gelo eram magias utilizadas por ele. Magias muito poderosas, e que com certeza o ajudou a conquistar um certo respeito e coragem para se aventurar no mundo afora. Porém, tudo ia mudar até o descobrimento de uma nova força. Abandonando os ensinamentos tradicionais da sua região natal, Sullivan descobriu e adotou a força da chama profanada. Há muito tempo, quando Sullivan ainda era um jovem feiticeiro, ele descobriu a capital profanada. E uma chama perene, sob uma distante tundra de Eritil. E uma ambição ardente se entreiou dentro dele. Essa última frase ainda me deixa um pouco em dúvida. Ambição ardente se entreiou dentro dele. Isso daqui pode ser interpretado tanto no sentido figurado, como um grande desejo e objetivo do Sullivan de se tornar alguém importante, ou também pode ser algo literal. A chama profanada é basicamente uma concentração do abismo, segundo o André. Isso daqui poderia estar atrelado com a segunda fase da boss fight dele. Literalmente, asas negras enraizadas saem das costas do Sullivan. E ele projeta aquela sombra que telegrafa todos os seus ataques. Pode ser que essa ambição ardente tenha sido uma maldição no fim das contas. E o Sullivan foi apenas mais uma vítima corrompido pelo abismo. Após a descoberta da chama e, consequentemente, de toda a região de Eritil, Sullivan percebeu que o lugar não estava tão abandonado como ele pensava. Logo ali do lado, havia um lugarzinho chamado Anor Londo, um dia a capital dos deuses. Antiga casa da irmã Guinevere, filha mais velha do Lord Gwen, que um dia foi protegida por guerreiros tão habilidosos como Ornstein e Smaug. Até que chegou um ponto que era bem mais seguro apenas usar uma ilusão dela. Também era o lar do seu irmão mais novo, Gwyndolin, líder dos Dark Moon Knights, e também a Iórchica, a sua meia-irmã que hoje em dia ainda mantém o espírito da Covenant. Os Dark Moon Knights foram once led by meu irmão mais velho, o Dark Sun, Gwyndolin. Mas ele foi descoberto pela doença, e a liderança dos Knights meia. Então, Sullivan wrongfully proclam-se pontif, e me levou a prisão. Onde poderia ser meu irmão? Bem, a Iórchica ainda mantém as esperanças de encontrar o seu irmão, e se pergunta na onde ele possa estar. Mas, convenhamos, nós sabemos que definitivamente, o Gwyndolin não está nada bem. Nesse ponto da história, é onde o Sullivan acaba fazendo um fortíssimo aliado, Aldrich. Uma vez, um mero clérigo da Way of Wight, mas digamos que ele acabou criando o hábito de devorar as pessoas, ao maior estilo Smaug. E julgando pelo seu visual, pois é, o Aldrich devorou o Gwyndolin, dado numa bandeja pelo Sullivan. Como um ato de autorealização, o Sullivan acabou adotando agora uma segunda espada, a grande espada do julgamento, que mistura a sua própria magia com os milagres típicos dos Dark Moon, convenante do recém-devorado Gwyndolin. E dessa forma, Sullivan se autoproclama pontífice, conquistando toda a região de Anor Londo, e agora portando, em sua mão direita, a espada profanada, e na esquerda, a espada do julgamento. Nada parecia impossível para ele. Um grande conquistador, de fato, apesar dos seus métodos. E como todo conquistador, ele precisa de subordinados. E especialmente o Sullivan, tem uns bem interessantes. Primeiro, temos os Outrider Knights. Os cavaleiros receberam os olhos do pontífice. Esses olhos os transformaram em guerreiros selvagens e desvairados, que sabiam servir apenas como guardas irracionais. Esses olhos são usados como anéis. Todo cavaleiro do Sullivan ganha um, e tem como efeito, justamente, basicamente, desinibir esse senso de autopreservação dos cavaleiros. Eles, basicamente, viram bestas raivosas, que só pensam em atacar e atacar. E a cada assassinato, eles evoluem ainda mais, em literalmente se tornar uma besta. Temos os cavaleiros pontífice também, criaturas altas e bem magras, que hoje em dia não passam de hollows, espíritos atormentados que perambulam Irythil. A bruxa de fogo, criaturas bem parecidas com os cavaleiros dito anteriormente, porém, essas bruxas possuem o poder da chama profanada. Um presentinho dado pelo Sullivan, na qual elas agora conseguem manipular. A princípio, elas lideravam os cavaleiros pontífice, como guerreiras sagradas, no entanto, pelo fato de estarem tão perto da chama profanada, acabou corrompendo o coração delas também. As bestas do Sullivan, ao meu ver, isso daqui é o estágio final de quando alguém fica muito tempo com os olhos do pontífice. literalmente, eles se transformam em bestas, mas ainda assim, eles mantêm certos comportamentos humanos. Depois de um ataque visceral, as bestas, elas caem de barriga pra cima e começam a rezar, cara. É uma cena bem estranha, né? Um monstro desse tipo, desse tamanho, pedindo clemência e tremendo ainda por cima. Mas como eu disse, não tem outra explicação. A não ser que essas bestas, um dia de fato foram pessoas e que estão nesse ciclo de evolução devido ao olho do pontífice. Outro detalhe interessante são os olhos dessa criatura. Claramente, eles são feitos de chama profanada. Vort, do Vale Boreal, que serve como um Outrider Knight, nunca muito longe da dançarina. O Vort deve ser um dos estádios mais avançados daqueles outros cavaleiros. Ele usa um martelo gigante e tem o efeito de congelamento. Obviamente, um presente do Seliman, que acabou utilizando recursos da sua região natal na arma do Vort. E também, como citado, a dançarina, que nunca está muito longe do cão de Eritil. Filha distante da família real, talvez filha da Guinevere, sendo ordenada primeiro a servir como uma dançarina e depois como uma guerreira. Os olhos negros do pontífice acabaram transformando a dançarina em uma criatura monstruosa e a sua armadura se fundiu com a própria pele. É muito interessante notar que todos esses cinco Outrider Knights estão localizados estrategicamente perfeitos, cara. Temos um guardando a entrada para a estrada dos sacrifícios, outro está perto da entrada do castelo de Lothric, outro nos archives, e os outros dois, é claro, que são os cavaleiros especiais, o Vort e a dançarina. Um guardando a saída da região de Lothric, que é o início da nossa jornada, e o outro a entrada, o fim da nossa missão. Claramente, o Sullivan não partilha do nosso sentimento, ele não quer ver nenhum Ashen One indo atrás dos Lordes das Cinzas e que está em busca de mais um ciclo a favor dos deuses. O Sullivan mandou um deus ser devorado e aprisionou a sua irmã. Ele fez alianças terríveis com criaturas, dominou milagres, feitiçarias, a chama profanada, e ainda por cima, tinha o controle absoluto dos seus cavaleiros, e que eventualmente se transformariam em bestas sanguinárias. Mas enfim, voltando agora naquela questão, todo esse arco de conspirações e assassinatos, são atos de alguém corrompido pelo abismo? Alguém que não faz ideia do que está fazendo, e é uma vítima no fim das contas? Convenhamos, com certeza não é. O Sullivan nasceu para grandes conquistas, já que não havia experimentado perda em sua vida. Em vez da chama profanada corrompê-lo, acabou dando a ele um propósito. Só que a mesma coisa que deu a ele o direito de um futuro promissor, foi a sua queda também. Sullivan não tinha perdido nada, porque ele não tinha perdido nada. não tinha perdido nada, E aí